Algum dia amou o Juan? Amou. Como era a relação dele? Meu Deus do céu. Eu vim aqui, ele era muito bem vestidinho, entalcadinho. Toda vez eu pegava ele pra passear aqui, era todo cheirosinho. Que ela mesma vinha e entregava ele. Entendeu? Ainda falava cuidado. Toda vez, toda vez. Toda vez. Ela amou mesmo. Tanto que ele amou até uns três anos. Entendeu? Nunca fizeram questão de tirar a mama dele. Entendeu? Ele era bem fortezinho, bem... Porque a mama da mãe, né? Você fica bem forte, né? Então ele era assim. Ela amava ele assim.